O que é a igreja? Muito alegre, aqui na casa do Senhor Virei sempre cantando Até o meu Senhor for o som Ó a presença de Deus posso sentir Meio triste, eu não posso parar Minha jornada neste mundo é muito grande Se eu permanecer assim Nunca me dá um bom ganhar Ó meus irmãos, Deus te esqueceu de olhar por mim Preciso muito das suas orações Sem oração, eu não posso prosseguir Eu aproveito Que eu também orarei Por ti Neste momento que aqui estou cantando Os irmãos é glorificando Pra Deus reabençoar Muitas igrejas ainda estão me esperando E com carinho vou levando A mensagem no cantar A presença de Deus posso sentir Meu ministério, eu não posso parar Minha jornada no cantar Minha jornada neste mundo é muito grande Se eu permanecer assim Nunca vai tão bom ganhar Oh meus irmãos, Deus te esqueceu de olhar por mim Preciso muito das suas orações Sem oração, eu não posso prosseguir Eu também orarei por ti Eu também orarei por ti Irmão, eu não posso prosseguir Eu também ouço pro momento num funk Ou seja, às vezes eu eço pra saber Eu também ouço pra saber